Bom, na última atualização do Minecraft, eles adicionaram o Alley, só que muita gente ainda está com dúvida da utilidade desse mob dentro do Minecraft. Será que as pessoas realmente vão utilizar ele, assim como o Lobo é utilizado dentro do Minecraft, de uma forma muito melhor? Galera, eu já vou ser bem sincero com vocês. A maioria dos jogadores que jogam casualmente dentro do jogo não vão utilizar o Alley de forma lógica dentro do jogo. E eu vou mostrar qual é a melhor maneira de você usar o Alley dentro do Minecraft, tá? Eu vou dar um exemplo. Tá nesse vídeo, tá? Mas a criatividade tá aí pra você criar qualquer coisa através do Alley. Então bora lá pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de começar o vídeo, se você puder deixar aqui o like e se inscrever aqui no vídeo. Tamo junto, muito obrigado. Me ajuda a chegar a 1.700.000 inscritos. E bora que bora pro vídeo. Então beleza, galera. A gente tá aqui dentro do Minecraft, ok? E a gente vai buscar aqui o Alley, tá? Pra quem não sabe, esse daqui é o novo mob do Minecraft. E eu vou mostrar a funcionalidade deles pra vocês, ok, galera? É o seguinte. Vamos supor que você tá cavando no Minecraft e tudo mais. E tem... Tu tá cavando a tua areia aqui, tá? Tem um monte de areia aqui. E aí o que que acontece? Seu inventário está cheio. Ok. Aí você tem um Alley. Se você dá um bloquinho pra ele, ele vai coletar esse bloco que você vai dar pra ele o mais próximo possível dele. Como, por exemplo, era pra... Ô, Alley. Tá vindo pra cá, tá? Alley. Tá lá, ó. Do outro lado, tá? Vai lá pegar. Vai lá pegar. Dá pra vir aqui pegar, Alley? Dá pra... Ó, Alley. Pega ali, mano. Ah, pronto. Agora ele quer pegar. Enfim, é isso que ele faz, tá? Ele pega os itens e depois ele vem aqui dropar pra ti todos os itens que estavam lá jogados. Ok? Mas muita gente está na dúvida se realmente isso daqui é útil e pra que que eles vão utilizar isso daqui. Bom, galera. É... Eu acho que isso daqui funciona mais pra sistema de redstone. Tá? Apenas pra sistema de redstone. Ok, galera? Eu vou mostrar o porquê eu acho isso, tá? Eu vou criar aqui uma máquina muito simples dentro do Minecraft que vai mostrar isso pra vocês, tá? Vamos lá, galera. Por exemplo, eu vou pegar aqui vidro. Tá? A gente vai começar pegando vidro aqui. Eu vou literalmente construir uma parada junto com vocês. A gente também vai precisar do Nut Block porque é um item muito especial para os Alley. Porque se você ativa ele, você meio que vai fazer com que esse bloco seja o favorito dele. Então ele vai dropar todos os itens perto desse bloco. Entendeu? Então, beleza. O que que a gente vai fazer? Olha só que interessante. A gente vai colocar aqui vidros. Tá? Dessa maneira aqui, ok? Parece meio estranho isso daqui, né? Parece meio estranho. Eu sei, tá, galera? Parece meio estranho mesmo isso daqui. Ok? Mas eu consigo abrir o baú aqui? Não. Não consigo. Pensei que a gente podia abrir o baú em cima dele, embaixo dele. Enfim. Aí o que que acontece? Vou colocar aqui, por exemplo, um baú aqui. Mas aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá, galera? E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um hopper aqui. Exatamente aqui, ó. Em cima dos baús. Tá? Ou dessa forma aqui. Beleza? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou trancar essa parte aqui pro Weller não usar essa parte aqui de fora. Beleza? Também vou fazer aqui um pouquinho mais em cima, pra ele não jogar nada aqui. E aqui também, tá, gente? Mas aí vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Beleza? Agora o que que acontece? Olha só. Vamos fazer um sistema bem rápido de redstone. Que eu tô pensando enquanto eu tô falando. Tá, já sei. Um sistema de redstone bem fácil aqui dentro do Minecraft vai ser o de cana-de-açúcar. E a gente vai precisar também... A gente tira isso daqui, a gente tira isso aqui, a gente deixa o Weller ali, tira isso, tira isso e deixa aqui. Bonitinho. A gente vai precisar de um Observer Block, tá? A gente também vai precisar, claro, de um pistão. Ok, galera? E eu acho que já tá bom. Na verdade, um redstone. E também isso daqui. E também isso daqui, provavelmente. Ok. E agora vamos lá. Seguinte, galera. Vamos colocar aqui, ó. Ah, preciso de água. Tá? Eu vou trazer a águinha aqui rapidinho. Deixa eu pegar água aqui e aí vocês já vão ver como é que tudo isso daqui vai funcionar. E, cara, realmente vai ser bem interessante pro Minecraft isso aqui, tá? Bom, pelo menos eu acredito que seja interessante pro Minecraft isso aqui, tá? Galera, não tenho certeza se vai ser tão útil assim realmente, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos colocar aqui a cana-de-açúcar. Perfeito. E olha só que interessante, galera. Aqui eu vou colocar areia mesmo. Tá? Vou colocar areia. E, por exemplo, toda vez... E aqui eu vou colocar também pistão, tá? E acho que vocês já estão entendendo, né, galera? Aqui eu vou colocar o Observer Block. O olhinho dele, ele precisa estar ativado pra onde que ele vai olhar, né, galera? Ó. O olhinho dele é onde que ele vai ter que olhar o que vai estar se movimentando. E a parte vermelhinha é onde que vai estar a Redstone. Eu vou fazer desse jeito aqui mesmo, tá, galera? Bem simples a parada, tá? E aí o que que acontece? Isso daqui vai ser ativado. Tá? Vai ser ativado. E aí o que que acontece? Isso daqui vai ser levado pra cá, tá? O que que acontece? Quando o Observer Block vim aqui, ó. Olha só que interessante. Tá vendo que ele despertou esse negocinho? Não sei bem como é que se fala essas linguagens de Redstone, tá, gente? É porque eu não sou tão bom assim de Redstone. Aí o que que acontece? Galera, esse Observer Block aqui também precisa levar Redstone pra este local aqui, tá? Por que que ele precisa levar Redstone pra este local aqui? Eu já vou mostrar o porquê, tá, galera? Deixa eu... Tirei Redstone daqui. Pronto. Ó. Vamos colocar aqui. Tá? E eu vou colocar bem retão assim, desse jeito mesmo. Bem louco assim, tá? Bem desse jeito. Por quê? Porque a gente já precisa ativar esse bloco aqui, tá bom? E vocês já vão entender o porquê. Tá? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vai ser mais rápido. Beleza. E ok. E agora a gente vai ver se vai funcionar essa parada aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o LA aqui, tá? E ele vai estar segurando essa cana de açúcar. Isso aqui também. E esse aqui também. Tá? Eu vou deixar mais uma aqui também segurando a cana de açúcar. E agora a gente vai testar isso aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o som. Tá bem baixo aqui o som. Deixa eu aumentar aqui também. Pronto. Agora o que que eu vou fazer? Barra, 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 gamehulli. Tá? Rando stick speed, eu vou colocar pra mil aqui. E vocês vão ver. Aquilo ali vai começar a crescer. Tá? Ó. E lá vai ser ativado. Ó. Foi ativado. Tá vendo? E aí o que que acontece? Vamos ver o que que vai acontecer de verdade aqui, galera. Ó. Eles vão pegar. Eu acho que eles não ouviram ali, ó. Vamos ver. Será que eles ouviram? Será que eles ouviram? Ó, 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 ó. Tá indo? Ah, é que eles tão indo ali buscar. Eles tão indo ali buscar. Tá bom, tá bom. É porque não dá tempo. É porque não dá tempo. Eles ficam assim, ó. Será que eu vou ali ou eu não vou? Ó, é que ele foi. Tá vendo? Funcionou, cara? Funcionou. Então tá dando muito certo isso daqui. É porque o stick speed tá muito alto. Deixa eu tirar. Deixa eu colocar um 100 aqui. Pra demorar um pouquinho mais, tá, galerinha? Olha só o que que acontece. O bloquinho fica favorito deles. Então eles vão lá e dropa todos os itens, véi. E funciona perfeitamente, entendeu? Isso daqui é muito bom, cara. Isso daqui é realmente muito, muito interessante pro Minecraft, cara. Então eu acho que o Welly vai ter uma serventia legal dentro do jogo pra automatizar as suas criações dentro do Minecraft, tá, galera? Pelo menos esse é o meu ver, tá? Esse realmente é o que eu acredito que o Welly realmente vai ser utilizado dentro do Minecraft. Eu não sei se ele vai ser utilizado pra mais alguma coisa do que essa daqui, a não ser automatizar as paradas dentro do Minecraft. Vamos ver aqui, olha só. Tá vendo? Funciona, galera. Funciona, véi. Esse daqui é muito legal. Queria tá... Mano... Legal, né, véi? Legal, legal. Eu tava pensando nisso quando eu tava dormindo. Pensei, pô, qual é a utilidade realmente do Welly? Será que ele consegue pegar a cana-de-açúcar e levar pro baú? Então funciona, tá, galera? Só que aqui alguns ficam voando. Mas aí o que que tu faz? Você faz uma cúpula, né? Você faz um domo, né? Aqui por cima pra deixar eles aqui sem estarem voando. Então eles vão ficar aqui, ó, indo e voltando, indo e voltando. Cara, isso daqui é uma farm muito, muito mais rápido. Muito mais rápido do que você trazer aqui a água até o baú e tudo mais. Pelo menos eu acho. E eu gostei bastante. Vocês gostaram? Comenta aqui nos comentários se vocês acharam útil isso daqui. Um beijão, tchau, tchau e tamo junto. Um beijão, tchau, 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 tchau.